O mundo adora saber aquele truque especial ou o segredo de uma receita clássica. Por isso, o ABC da Cozinha, aqui na Cozinha do Bork, está à sua disposição. E hoje, a gente vai dar o passo a passo de um nhoque perfeito. Vamos ver? Oi, gente. Oi, Daniel. Hoje eu vou mostrar o segredo de como fazer um nhoque maravilhoso, super leve. Receita da Nona. Agora, ingredientes, rapidinho, vamos anotar. Um ovo, um quilo de batatas asterix casca rosa, molho de bratiola, uma pitada de noz moscada, uma colher de sopa cheia de sal, uma xícara e meia de farinha de trigo, uma xícara de amido de milho e 100 gramas de parmesão. Primeiro segredo, é importantíssimo que a gente use a batata asterix, o tipo de batata que é mais seca e que vai sorar menos água, tá? Então, falando já de sorar água, essa batata asterix, além dela ser mais sequinha, a gente vai assar ela. Não vai cozinhar na água, porque aí solta menos água ainda. Então, a gente vai assar no forno. A gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar umas, ó, umas furadinhas. Agora, a gente cobre com papel de alumínio, lembra que o lado brilhante sempre pro lado da comida. E isso vai pro forno, então, 180 graus por duas horas. Não precisa mexer, não precisa virar, é só deixar ela assando lá e dali a duas horas ela vai estar macia e a gente já vai começar, então, a fazer o nosso nhoque. Duas horas depois, a gente tirou aqui as batatas, ó, ela mudou completamente de cor, ó. Importante a gente trabalhar com a batata ainda quente, não pode deixar ela esfriar, porque senão ela endurece, tá? Então, a gente pega um pano de prato e, pra não queimar a mão, e aí a gente vai, ó, descascando ela. Descascadas as batatas bonitinhas aqui, agora a gente vai amassar as batatas pra começar a fazer o nhoque propriamente dito, tá? Então, elas estão mornas ainda, né? E aí a gente vai passar aqui, ó. E agora, minha gente, não tem escapatória. É mão na massa mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Vai juntar um ovo. Aí, você coloca o nóis moscada. É opcional. Aqui tem gente que não gosta, eu acho que dá um toquezinho super especial. Ao invés de colocar só farinha de trigo, a gente vai botar meia quantidade de farinha de trigo e a outra metade de amido de milho, tá? Então, aqui a gente tem, pra essa quantidade, um quilo de batata, a gente tem uma xícara de amido de milho. E aí, a gente vai colocar uma xícara de farinha de trigo. 50 gramas de queijo parmesão. Então, aqui, ó. Mão na massa, minha gente. Depois que você já misturou os ingredientes bem, você vai, então, dar uma sovadinha de leve na bancada. Então, a gente vai pegar aqui a farinha de trigo. A gente colocou uma xícara na receita. Aí, a gente tem mais meia xícara aqui, que a gente vai usar pra enrolar o nhoque. O ponto é esse daqui, tá? Uma massa lisinha, que não tá grudando mais, tá? Então, aí, agora, a gente vai fazer um nhoquezinho. Tirinhas feitas. A gente vai cortar. Aí, você corta do tamanho que você preferir o nhoque. Eu prefiro ele mais pro pequenininho. Agora, esse nhoque vai pra geladeira, pra descansar meia horinha antes da gente cozinhar. Enquanto isso, a gente põe a água pra ferver e o molho pra esquentar. Nosso nhoque delícia de batata saiu da geladeira. Meia horinha na geladeira. Água já fervendo. Molho delicioso de brachola. E aí, a gente vai, então, colocar, antes de mais nada, né, o sal na água. A água tem que ficar com gosto de água do mar. E aí, a gente vai colocar os nhoques na água, fervendo. Quando ele subir pra superfície dessa água, é que ele já tá pronto. Olha como essas aqui, no canto, já subiram todas. Agora, a gente coloca aqui o molho. E agora, vamos provar, né? Delícia! Beijo, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!